E aí comunidade do Vetinã, é o MC Pio e batidão estroda, pesado É nóis com passa de ceba, é nóis com passa de lombra Sofriu do Vetinã no brega, punk tirando onda É nóis com passa de ceba, é nóis com passa de lombra Sofriu do Vetinã no brega, punk tirando onda É o bonde dos loucos, só tem psicopata Chegando sexta-feira, é só escogelada Com a beca esperta e dinheiro no bolso Saímos de rolé, é nóis, é todo mundo louco E agitação a toda hora, sabe como é que é? Quer só raparigagem, curtindo com as mulher Porque sabemos que elas querem, sabemos que elas gostam As mina é piriguete e são todas fogosa Nós somos prostitutos, somos bonde e fiel Fazemos nossa parte, levamos pro motel Porque meus olhos tão pesados e a mente rodou Estamos muito loucos e a nossa lombra já pegou Então é nóis com passa de ceba, é nóis com passa de lombra Sofriu do Vetinã no brega, punk tirando onda É nóis com passa de ceba, é nóis com passa de lombra Sofriu do Vetinã no brega, punk tirando onda Se liga no meu som, que é só da ajudaria Que é só raparigagem, de noite e de dia Chega o mano verdinho, sabe como é que é? Na base da Lacoste, e com Nike no pé Chega o meu mano cego, que não deixa comentário E o meu mano boca arrebentando num pedaço Então é nóis com passa de ceba, é nóis com passa de lombra Sofriu do Vetinã no brega, punk tirando onda É nóis com passa de ceba, é nóis com passa de lombra Sofriu do Vetinã no brega, punk tirando onda 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 Sofriu do Vetinã no brega, punk tirando onda